O Menino do Pijama Listrado, se passa durante a Segunda Guerra Mundial e aborda a amizade improvável entre um menino alemão e um menino judeu em um campo de concentração nazista. O filme é baseado no romance de John Boyne, que foi publicado em 2006. O livro foi um sucesso internacional, traduzido para mais de 50 línguas. Para se prepararem para seus papéis, Asa Butterfield e Jack Scanlon passaram um tempo juntos fora das filmagens para construir uma amizade genuína, o que ajudou a criar uma conexão autêntica em suas cenas juntos. A trilha sonora do filme foi composta por James Horner, famoso por seu trabalho em filmes como Titanic e Avatar. Apesar dos pais do protagonista possuírem nomes, eles são creditados no filme apenas como mãe e pai para reforçar o ponto de vista da obra que é totalmente ligado ao menino. As filmagens ocorreram na Hungria, utilizando um campo de concentração recriado para as cenas do filme. O filme foi exibido primeiro no Brasil e depois no mundo. Isso aconteceu na Mostra Foco Reino Unido, no Festival do Rio 2008, que ocorreu em setembro. A estreia nos cinemas aconteceu somente em dezembro de 2008. Para proteger os atores mirins, do impacto emocional do tema pesado do filme, os diretores e a equipe tomaram cuidado para explicar o contexto das cenas de maneira adequada para a idade deles. Apesar das críticas, o filme teve um impacto significativo e é frequentemente utilizado em ambientes educacionais para discutir o Holocausto e os horrores da Segunda Guerra Mundial.